A CIDADE NO BRASIL Tu estás em tudo o que eu vejo E o gosto doce do teu beijo Está na minha boca e não sai O teu rosto ainda está no espelho O teu cheiro no meu travesseiro Esta minha vida está sem ir para O difícil é a saudade que chega Quando o amor vai embora O coração da gente chora Chora, chora O difícil é a saudade que chega Quando o amor vai embora O coração da gente chora Chora, chora Tu estás em tudo o que eu vejo E o gosto doce do teu beijo Está na minha boca e não sai O teu rosto ainda está no espelho O teu cheiro no meu travesseiro Esta minha vida está sem ir para O difícil é a saudade que chega Quando o amor vai embora O coração da gente chora Chora, chora Chora, chora O difícil é a saudade que chega Quando o amor vai embora Chora, o coração da gente chora Chora, chora 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 Chora, chora Chora Chora